Eu não consigo responder, eu não quero lá na minha porta olhar, cara Por que que minha mãe mora na frente e tira uma foto, velho, em vez de chamar a polícia? Ah, mano! Fala, galera, beleza? Então, hoje a gente vai estar aqui jogando esse joguinho aqui que é o Fairs Não vou saber falar inglês Que é um joguinho aqui do Steam Vou estar jogando aqui o primeiro capítulo Que é o Home Alone Se passa... Como você está sozinho em casa, eu vou estar ganhando um pouquinho aqui do jogo Julho do 12 12 de julho Acho que é julho O jogo está em inglês, então vou tentar ver se eu consigo traduzir algumas coisas Vamos ver Alguns de onde estar Vou pular um pouco da legenda porque, querendo ou não, não sei ler isso aqui mesmo Então, em casa, tem um alarme Espaço para levantar Que barulho é esse? Ah, tem carro Isso aqui é o que? Uai Ah É assim que o cara lê? Parece um villager do Minecraft O que é isso, cara? Dá para ver em volta de casa Tá, deixa eu ver como é que está lá embaixo Dá para sair do quarto? Ah Dá para sair do quarto Mas eu não estou gostando muito do barulho, não Dá para sair do quarto Ah, dá para baixar Três novas mensagens ESC Não Vixi Eu não vou saber ler isso aí, não Ai, conte para Pioro Será que o jogo tem? Não dá para dar pause, não é verdade Esqueci desse detalhe Tá, tem outro quarto aqui Dá para acender a luz? Don't note Mas Que isso, cara? Não dá para acender a luz? Ah Caceta Ah Caralho É um cachorro Dá para ir lá fora? Eu não quero ir lá fora, velho Dá para ir lá fora Mas eu não consigo sair daqui Dá para trancar a porta? Eu queria trancar Tem outra porta? Sem ser essa? Tem a porta dos fundos Era para mim Vem aonde que eu não sei Na geladeira? Ah, peguei a lasanha No forno? É no forno Fechar a geladeira, né? Não pode ficar com a geladeira aberta Que forno? Não fazia esse barulho, velho Peguei a lasanha Olha que eu ponho na mesa Eu taca a lasanha Entendi Como é que eu Tá, vou pôr a lasanha aqui Alguma coisa é TV Já que a TV é na sala Aqui Ah, está passando TV, pô Vamos assistir TV Tá, já assisti TV demais Eu não quero ficar muito parado Nesse jogo Será que eu tinha que ir com a lasanha Comer na sala? Caiu minha lasanha Vou tentar ir com a lasanha na sala Ah, dá para comer Entendi Eu vi um pé Eu vi um pé, velho Eu vi um pé Eu vi um pé subir na escada Mano, eu vi um pé subir na escada, cara Ai, a porta do fundo está aberta Mano, a porta do fundo está aberta Caralho A porta do fundo está aberta, mano Velho, a porta do fundo está aberta E eu vi um pé, velho Eu vou comer a lasanha Não estou nem aí Como é que você liga a TV? Está alto para caramba Eu não quero mais assistir TV Uma nova mensagem, velho Eu não quero ir no quarto, velho Cara, ô Está me dando medo já Alguma coisa comijote Gates Gente, mano Eu não sei nem o que é esse trem Ah, cara Eu não quero subir lá em cima Eu larguei meu quarto aberto? Larguei, né? Ah, caceta Cara, não, velho Se estiver aqui eu morri, velho Eu quero dormir Dá para dormir? Eu quero dormir, velho Caralho Deixa eu ver as mensagens Ah, ô Ele responde Eu não entendo Então Está na mesma Eu acho Cara, é lá embaixo, não é? Cara, ô Isso está me dando agonia, cara Eu não sei o que eu tenho que fazer Acabou na pia Não consigo lavar Não dá para abrir Não dá para interagir I am got lasanha Não faço nem ideia do que seja, velho Era na sala ainda E agora? Cara, olha esses barulhos, velho Eu não sei o que eu faço, velho Eu tenho barulho de vidro, mano Sai! Desliga essa televisão, velho Eu escutei barulho de vidro Ah, eu não quero lá fora olhar Eu vi um pé subir no meu quarto, cara Ah, velho Vou ter que ir lá fora, velho Ah, velho Ah, velho O que é isso? Ah, velho Ah, velho Ah Eu não consigo me fechar pra fora Fechei O cara tá me dando agonia Olha o barulho de passos dentro da casa Eu não sei se é meu E eu não sei o que eu faço Cara Eu vou ter que subir pro quarto Eu não quero subir de frente Eu vou assustar Foda que eu não consigo nem acender essa luz Por que eu não consigo acender a luz? O que que eu fiz? Meia noite e 38 da manhã Madrugada, né? Ai meu Deus Ah não, é da manhã Novas mensagens, tá? Pra minha mãe Eu não sei ler Cara, eu sei que tinha alguém dentro de casa Eu não quero ficar dentro de casa Tá, tá tudo fechado pelo menos Será que é pra mim dormir, velho? Foda que eu não quero dormir Eu sei que tem alguém dentro de casa E eu não sei que quarto ele foi Mano, que bagulho tenebroso, cara Fechar minha porta Vou deitada pra deitada Velho Uma e dezesseis Eu vou me levantar Ai É, pra me levantar Tá de madrugada Mano Cara, tá tudo breu Por que que tá tudo apagado? Não quero que fique apagado Ah, cara Eu nem vou naquele quarto, velho Cara Era pra mim ter descido Eu não queria ter descido A televisão tá ligada As portas fechadas Mas tá ligada Que isso Não sinal Ah Não dá pra correr Por que que não dá pra correr? Meu coração tava pitando, velho Eu tô com medo, velho Mano, não é pra ir lá fora Cara, fala pra mim que não é pra ir lá fora Por favor Cara, eu tô em choque Ah, tá Cara, que agonia O que que eu tenho que fazer? Será que eu Vou voltar pro quarto Foda-se Vou pro quarto Corre, corre Boneco maldito Boneco não corre, cara Me dá muita dó Nossa Era pra ter dormido Ah, ele quer água, velho Por que que você quer água Algumas horas dessa, boneco? Ah, e a porta tá aberta Ah, ah Mano A porta tá aberta Eu não deixei a porta aberta Cara Cara, esse jogo tá muito escuro, cara Tá fechado Tá fechado Tá Eu quero água, velho Onde é que eu pego água? Mano O barulho da geladeira é mais alto do que eu Caramba Esse cara gosta de uma água, hein Pelo amor de Deus Foda-se Joga aí no chão Cara Cara, eu não Vou voltar pro quarto, tá? Tá, tô no meu quarto Eu vi alguma coisa? Eu não vi? Não Tá, você já bebeu água Muita água Você não vai querer levantar de noite pra mijar Cara, eu tô debaixo do quarto Ai, meu Deus Dá pra me esconder debaixo da cama Eu achei que era pra eu ir dormir Eu queria dormir Ai, tem alguém na minha porta Não Eu respondo Eu não consigo responder Eu não quero lá na minha porta olhar, cara Por que que minha mãe mora na frente Tira uma foto, velho Em vez de chamar a polícia Ah, mano Mano, que cara feio Ele me viu Como é que eu ligo pra polícia? Alguém me mandou Ele sumiu Como assim ele sumiu? Eu não vi Tá, não é pra mim sair do quarto Beleza E aí Eu vou pra onde? Cara, meu coração palpitando, cara Palpitando não, né Parece que eu tô me escutando, velho Tá de brincadeira Cara Não abre a porta Ah Fecha a porta Fecha a porta Fecha 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 a porta Ah, eu não vou abrir a porta Eu não vou abrir a porta Mano, eu vou ter que abrir a porta Cara, eu não quero abrir a porta Não, não vou sair do quarto Minha mãe falou pra não sair do quarto Eu não vou sair do quarto Eu não vou sair do quarto Não, eu não vou Eu não vou sair do quarto Cara, não vou Não, fala pra mim não sair do quarto Não vou sair do quarto Eu não entendo o que que tá escrito Eu não vou sair do quarto Cara, não vou Tá falando Não é pra sair do quarto Não Não vou resistir Eu vou resistir a tentação De lá querer ver quem tá Tocando a campainha Não vou no quarto Será que eu posso Eu não vou sair do quarto Cara Não é pra Ah, eu vou ter que sair do quarto Eu não vou sair do quarto Não vou Ah, cara Eu vou ter que lá abrir o quarto Cara Ah Não, eu não vou 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 Não vou, velho Ah, eu vou sim Vai, foda-se Tem que ir lá atender a porta Para de tocar a campainha Caralho O jogo fechou Nossa, eu arrepiei Velho, era pra não ter ido abrir a porta Caralho Caralho Falou Não era pra sair do quarto Velho Meu coração Bom, galera Então eu finalizo o vídeo por aqui É Bom, eu não sei se o final é esse Se tem outro tipo de final Talvez qualquer coisa eu trago Outro jogo ficando escondido Dentro do quarto ali Vendo o que que acontece Mas Bom, é isso daí, galera Agradeço a todo mundo que assistiu até o final E brigadão E aí Obrigado.